Desculpa Aí começou Vou até aumentar porque tem videozinho Esses videozinhos são top Então ... ... ... O que é uma jornada que foi? Há muito mais para vir. Há muito mais. Vamos, 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 vamos. Quando eu ouviu o 5.7 de janeiro de janeiro de janeiro para o final, eu me senti como um dos inimigos. Um monte de janeiro de janeiro de janeiro de janeiro. Como o 5.7 de janeiro de janeiro de janeiro de janeiro. Os jogadores me lembram de janeiro de janeiro de janeiro. Um grande clássico de janeiro de janeiro de janeiro. Eles estão tentando de tremer. Eu tenho que fazer. Um ace para, potencialmente, clicar a mapa. Ele não pode tirar a mapa. Ele vai conectar tudo. Que finalidade! Mano. Esse papo. Ah, é a mesma apresentação, velho. Você quis fazer alguma coisa para o playoff? Quando o flow começa, eu vou entrar. Acabei de fazer uma das mais gordices da história, Tixinha. O que você fez? Eu estava com um potinho mini de Nutella, tá ligado? Aquele bem pequenininho. Que já tinha acabado, estava no final. Aí, eu queria colocar um pouco de Nutella no café, tá ligado? Para noçar. Aí, o que que eu fiz? Como eu tinha pouca Nutella, eu joguei o café dentro do pote de Nutella. Meu Deus, velho. Mexi ele, balancei ele com o pote fechado. Aí, ele tirou toda a Nutella que estava ali, tá ligado? Nossa, ele vai morrer, velho. E botei na xícara de novo, não. Mas eu quase não peguei o chocolate. Tá triste, porque... Foi difícil tudo isso para não valer a pena, tá ligado? Ai, que da hora o cara fazendo rap, mano. É a larica do espaca, velho. Olha, todos estão me perguntando o que os Fnaticos estão se sentindo. Eu acho que vamos mostrar eles. Jungguo de Wutai, Shuwo, Sui, Qi Daidu. Você sabe? Esse é o que eu quero ganhar. Eu quero jogar na China, e eu quero ganhar. Eu quero jogar o Bustio, e eu quero enviá-lo de casa. Vamos apenas aproveitá-lo. Vamos sair lá e machucar alguns noobs, certo? Dê-me um prazer, garoto. Prazer. Prazer. Quero, tchau. E aí, o que vocês vão dizer para você, Kung Kung? O que vocês vão dizer para você, Kung Kung? Vai ser um suíço limpo e sem chance. E eu vou ch**ar em você como eu não disse. Vamos ch**ar em você, cara. Kung Kung. Vai, G. E aí, G. E aí, G. E aí, G. Olha que foda, a Riot é incrível, olha isso Essa é a grande foda Olha todos os E.D.G.Fans, vamos ver quem é que realmente importa Essa é a grande foda Que foda, mano Caralho, véi